Item 17, processo 2553-69, 2013-27. Pedido apresentado pela Companhia Energética de Goiás de substituição do pagamento de compensação por ultrapassagem dos limites previstos para os indicadores de continuidade individuais referentes ao período entre o julho de 2013 a junho de 2014 por investimentos em obras do sistema elétrico. Diretor-Relator, doutor Edvaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. Em 10 de setembro de 2013, a CELO encaminhou carta propondo a celebração de TAC para substituição de pagamento de compensação por ultrapassagem dos indicadores de continuidade individuais no período de julho de 2013 a junho de 2014. Por meio de nota técnica, a SRD analisou o prejuízo de despidouro em 9 de nove e o processo foi a mim distribuído. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Oscar Alfredo Salomão Filho, representante da CELO e distribuição. Em primeiro lugar, meu bom dia aí à diretoria da ANEL, ao secretário e ao procurador e aos companheiros que estão aqui atrás do telão. A CELG, no seu processo de resgate técnico-econômico, passa pelo pagamento expressivo de penalidades relativamente à qualidade e outras questões também, como atendimento comercial. E essas multas são decorrentes de um passado, muitas vezes são relacionadas a anos anteriores e, nesse caso, são relacionadas a níveis de qualidade que não têm sido atingidos. Então, eu ia pedir para eu passar o primeiro slide? Ah, é que passa, né? Sim. Então, a CELG pagou, entre dezembro de 2011 e agosto de 2013, 169 milhões de autos de infração. É um valor muito expressivo. No próximo slide, a gente tem as compensações pagas em 2012 e até julho de 2013. Nós pagamos 54 milhões em 2012 e 21 milhões em 2013, um total de 76 milhões. Se você comparar o que foi pago, alto de infração, mais compensações, no ano de 2012, coluna 1 e 2, a soma das duas dá 220, comparar com os investimentos, foram cerca de 116 milhões. Em 2013, o que temos de alto de infração em tramitação, objeto de pedido de TAC, 62 milhões, e estimando-se as compensações equivalentes à do ano anterior, teríamos aí 116 milhões, cerca de 67% do investimento da companhia. A companhia já está lucrativa em termos operacionais, mas ainda tem como herança uma dívida desproporcional e também uma questão de qualidade que a gente precisa dar equação. A equação que nós vemos é transformar as penalidades resultantes de alta de infração e descompensação de DIC, FIC, DEMIC e DICRI, em investimentos, de maneira que efetivamente possamos dar ao consumidor a qualidade que ele tanto precisa. Entendemos correta a multa, mas as penalidades, porém, é preciso que nós possamos superar esse gap de 6, 7 anos de falta de investimento e de manutenção, de maneira que nós entendemos que o consumidor prefere um serviço de qualidade confiável a receber valores de compensação, que, em geral, considera irrisórios. Para a companhia, é expressivo, são valores expressivos, porém, o consumidor, a gente, das pesquisas que fazemos, considera pequena a sua compensação. O TAC proposto direciona recursos de compensações para uma efetiva melhoria da qualidade do serviço, os investimentos decorrentes seriam fiscalizados e não implicariam em aumento de tarifa. É essa aqui a sustentação oral. Obrigado. Procuradoria. Tem esse aqui, um pedido de TAC, por parte da concessionária, e primeiro eu preciso fazer um esclarecimento. O TAC, para substituição de auto de infração, processo de fiscalização, ele tem um rito da resolução 3.3.3 e tem, portanto, tem que ter um encaminhamento próprio. Já o pedido de TAC, para substituição de pagamento de compensação por investimento, não tem previsão lá na resolução 3.3.3, o que não significa que não pode a ANEL celebrar a TAC por questões que não tenham relação com o processo de fiscalização. O fundamento para a celebração de TAC por parte da ANEL, mais do que a resolução 3.3.3, está no artigo 5º, parágrafo 6º da Lei da Ação Civil Pública. De qualquer forma, ainda que fosse examinado com uma proposta de TAC, ou uma medida cautelar, ou um exercício de direito de petição, aí a questão é a ser examinada pela diretoria, sob contornos também de discricionalidade, com a necessidade, naturalmente, de motivação e identificação do interesse público envolvido, mas não haveria óbvio ao processamento do pedido, desde que a diretoria entenda que existe amérito para o acolhimento do pedido. Segundo a SRD, como não há processo de fiscalização em esteraldo, já que a proposta é baseada em compensações por ultrapassar de limites futuros, de julho de 2013 a junho de 2014, não há previsão na resolução normativa 3.3.3.2008, que contemple a proposta de TAC. Aliás, este processo aqui trata, tão somente, não dos altos de inflação, mas sim das compensações dos limites de DIC e FIC para esse período aí de 2013 a 2014. Apesar de entender que não haveria respaldo regulatório no estabelecimento de TAC, a SRD analisou o mérito do pedido da SELG. Em seu pedido, a SELG apresenta os recursos que já foram aportados pela distribuidora e informa a aquisição do controle acionário do padrão atrovado. Sobre as penalidades aplicadas pelo agroalhador, a SELG dê relato que resta um histórico de inflações em virtude do atraso tecnológico do sistema elétrico, qual se deu pela falta dos investimentos necessários para a sua modernização, como foi destacado aí na sustentação oral. Em relação aos indicadores de continuidade, na figura 1, é apresentado o histórico de apuração, bem como limites globais da SELG dê. Aí tem a figura logo abaixo que mostra, coisa que já tinha, acho que eu mesmo que o relator, no voto do processo de revisão tarifária da SELG. Na tabela 1, consta os valores de compensação devido à ultrapassagem de limites de inividade de continuidade de pago do pedido do ouro. Como se observa, a degradação da continuidade do fornecimento na área de concessão da SELG dê e expressivos valores de compensação. Aí tem a tabela com os diversos valores, e o de 2013 pode ser anualizado, mas o que consta aí vai até maio do presente ano. Segundo a SRD, a princípio o pedido da SELG dê poderia ser comparado com aquele adotado no âmbito do plano de recuperação judicial da SELPA, no sentido de que há uma situação de degradação contínua da qualidade. Entretanto, a SRD é contrária a colher o pleito por verificar as diferenças importantes. Segundo a área, no processo da SELPA foi constatado que a concessão estava inviabilizada e que a empresa estava em recuperação judicial determinada pela 13ª vara civil da comarca de Belém, havendo passivo de compensações não pagas desde a recuperação judicial. Sendo assim, buscou se viabilizar a concessão proporcionando o fim da recuperação judicial e a retomada do controle de concessão pelo novo gestor. Por não estar presente em tais circunstâncias, por causa da SELG dê, a SRD entende que aceitar o pleito da despidora desvirtuaria o processo regulatório, sinalizando complacência da agência com o descumprimento de regras, postura que desestimula tanto a SELG dê quanto os demais agentes a cumprir determinações emanadas pela ANEL. Concordo com a SRD em diversos aspectos, mas não em outros, embora a conclusão seja a mesma, em especial quanto ao entendimento de que o ressarcimento é quase como objetivo regulatório, ficando a qualidade do serviço quase que como atributo secundário. Nota técnica da SRD, tem vários parágrafos defendendo a compensação, como se a compensação não é a primeira vez, fosse um fim em si mesmo, e não a qualidade do serviço. Por isso que eu faço esse reparo aqui no voto. Fica parecendo que se alguém descobrir uma coisa que pode de uma hora para a outra zerar o dia que fique de uma companhia, mas para isso tem que... a empresa não pode pagar as compensações de seis meses atrás, aí parece que mesmo assim ainda não seria aceito, porque a compensação é que é o objetivo e não a qualidade. Talvez não seja isso que a SRD queira dizer, mas é isso que está na nota técnica. O pagamento da compensação serve para expor negativo e merecidamente à empresa e lhe faz sentir a redução no caixa, visando uma reação em forma de investimento na melhoria da qualidade, dos quais serão devidamente remunerados nas tarifas. Contudo, o processo regulatório não tem como fim o pagamento de compensações por um serviço de baixa qualidade prestado, mas sim aprimorar a qualidade do serviço. Aí eu fiz uma conta bem simples para o caso da SELG. Em média, cada unidade consumidora da SELG receberia menos de 1,75 por mês a título de compensação. Então, posso concluir que não é bom negócio para o consumidor trocar a qualidade por uma pequena redução no preço na forma de compensação. Dessa maneira, o que importa mesmo é saber se a qualidade realmente melhorará caso o pedido da SELG seja aceito, pois se não houver melhor a SELGD estará ainda mais endividada ao final do período e os consumidores ainda mais prejudicados. Em situações excepcionais, a substituição da compensação por investimento na melhoria da qualidade do serviço como forma de incentivo poderá até ser aceita. Porém, o reconhecimento da excepcionalidade só deve se dar quando há firme convicção de que aquela medida possibilitará reverter uma tendência de degradação contínua da qualidade. Isso explica não somente a disponibilidade de recursos para investimento, mas uma demonstração por meio de uma relação causa e efeito para mostrar as vantagens para o consumidor. E isso, ou seja, essa demonstração eu não vi no processo, no caso da SELGD. Ademais, ao contrário do caso SEL, quando a Eletrobras assumiu o controle da SELGD, já deveria ter conhecimento das condições preexistentes, sendo tudo isso valorado para que a transação fosse efetivada. Pelo menos deveria ter sido assim. Desse modo, por mais que eu ache, e eu acho, que pode ser melhor para o consumidor trocar ressarcimento por melhora da qualidade, uma decisão agora que minimiza os custos do ressarcimento pode ser vista como uma vantagem indevida para quem assumiu o controle. Por isso, acompanho a SRD. Ou seja, o fundamento não é o mesmo de que o ressarcimento é uma dívida e, portanto, ela deve ser paga. É que o pedido não tem mérito e como a decisão, quando foi tomada, de assumir o controle já se sabia disso, era como se a gente tivesse dado uma vantagem exposta para quem assumiu o controle da SELGD. Diante do exposto do que consta dos autos, voto por negar provimento à solicitação da SELGD de substituição do pagamento de compensação por ultrapassar o indicador de quantidade individual no período de julho de 2013 a junho de 2014 por investimentos em obras do sistema elétrico da SELGD. Olha só, ressaltando, nada impede que, quanto aos autos de infração, que lá naquele caso o processo seja instruído para trocá-los por investimento. Aqui nós estamos decidindo só para o caso do DIC FIC DEMIC. É o voto. Em discussão. Bem, primeiro eu concordo até com o Oscar Solomão quando mencionou na sustentação oral que certamente o consumidor prefere um serviço de boa qualidade a receber a compensação. Mas entendo que não se trata dessa escolha. É obrigação da concessionária prestar o serviço do padrão contratado e, além disso, também é obrigação dela compensar o consumidor por um serviço que não foi prestado. Na verdade, quando nós falamos aqui de compensação por transgressão dos limites DIC FIC DEMIC, estamos falando que o que motivou essa compensação foi uma interrupção em patamar superior ao admitido. Portanto, o consumidor tem o direito a ser compensado por um serviço que não lhe foi prestado. E até acho que a coisa não é tão simples assim. Ou compensação ou melhor serviço. Não é isso. Ninguém está propondo essa escolha. Eu acho que o regulamento, entendo eu que o sentido que a SRD coloca, como disse o doutor Edivaldo, talvez a escrita lá não tenha sido muito feliz, mas certamente a SRD, pelo tudo que nós já discutimos sobre o assunto, tem alinhamento com essa visão. Quer dizer, na verdade, quando se fez a escolha pela compensação, ao invés de aplicar a multa por transgressão de DEC FIC, é um conceito diferente de multa. Aqui não é uma penalização, é uma compensação, como o nome sugere. E a situação da CELPA, eu acho que naquele caso lá, eu até fui relator, nós fizemos questão de deixar muito claro a situação muito particular e muito específica do caso CELPA. Não entendo que seja razoável estender isso para qualquer outra empresa, de trocar, vamos dizer assim, uma compensação do consumidor para a empresa fazer o investimento da concessão. Ela tem a obrigação de fazer o investimento e vai ser remunerado por isso, se fizer o investimento. E tem realmente que se esforçar para entregar um serviço no padrão de qualidade estabelecido, o que não vem acontecendo pela CELPA. Está vendo aí a piora que houve em um período recente e aí é uma decorrência o nível de compensação. Então, aqui eu concordo que não cabe reconhecer esse TAC para retirar, vamos dizer assim, essa compensação para alocar como investimento. Até porque se fosse uma troca simples, que ela pudesse garantir de pronta a entrega de uma qualidade melhor pela compensação, talvez até o consumidor, se fosse perguntado, toparia mesmo. Mas não é assim, ela está trocando pela possibilidade de fazer o investimento com vista a uma melhoria do serviço, o que, no meu modo de ver, não traz nenhuma garantia nesse sentido. Então, eu entendo que nesse caso da CEL, concordo com o relator, em outros casos, não vejo razão até conceitual para estabelecer TAC para essa situação de compensação. Queria adicionar também, Romil, essa questão da compensação, o Edivaldo fez uma analogia interessante, mostrando o quanto é a presença para a concessionária e o quanto para o consumidor. A agência reguladora, ela atua no processo por meio de estímulos econômicos. São os principais papéis do órgão regulador. E essa resolução começou a ter eficácia a partir de 2010, que exige a compensação pelo serviço mal prestado, ela trata-se de um estímulo econômico. A princípio, a análise que o relator coloca está perfeita na minha convicção. Ou seja, o que se busca não é premiar o consumidor por receber compensação. Quando a gente vai olhar individualmente para o consumidor, esse número é insignificativo. A gente está falando em centavos ao longo do mês. Entretanto, para a concessionária, é um sinal forte. Está se dando um sinal forte para o acionista. Estou procurando aqui na intranet os dados da CELG, não estou conseguindo encontrar de quanto ela pagou de compensação em 2011, por exemplo. Acho que é isso, é 23 milhões de reais. Não sei se a ordem de grandeza está certa. Então, em 2011, foram 23 milhões de reais. Em 2012, esse número subiu para 54 milhões de reais. Acho que está representando até um pouco a deterioração do serviço de distribuição. Esse número para o acionista da concessionária, e é isso que se propõe o regulamento, é um número significativo. É uma penalização para o acionista da empresa pela má prestação do serviço. É uma forma da agência atuar, porque existe uma confusão um pouco pela sociedade de que quando o serviço é mal prestado, a ANEL deve ir lá e resolver a questão. A ANEL tem seu papel institucional e ela tem sua maneira de atuar. A ANEL não entra na gestão da empresa, isso compete o corpo diretivo da empresa, mas a ANEL atua firmemente pela fiscalização e por meio de estímulos econômicos. Eu atribuo esse regulamento da compensação financeira a um dos principais estímulos econômicos associados a outros, como evoluímos no terceiro ciclo em representar a qualidade do serviço na tarifa de energia no fator X, o componente da qualidade, mas um dos principais itens que busca o reestabelecimento da qualidade do serviço é a compensação ao consumidor. É um valor alto para uma concessionária no ano de 2012 ressarcindo os consumidores para a falta de qualidade de serviço. No caso da Celg, 54 milhões de reais. É uma penalização grande para o acionista da empresa. Agora, é importante também que tenha resposta. Não adianta a gente dar o estímulo econômico, penalizar, sancionar a empresa e ela não responda melhorando a qualidade. Aí a gente perde toda a condição de existir da concessão. Até, só você falou uma coisa que eu lembrei, a minha discussão é mais porque, por exemplo, a premissa agora é que, como você já deve alguma compensação para os consumidores, então eu não posso fazer mais nada. Acho que não é bem assim, se a gente for perguntar para o consumidor, essa é a minha discussão com a SRD. E não é a primeira vez que isso acontece. Se ele prefere receber um 75 por mês ou ele prefere com uma aposta de que a qualidade vai melhorar, eu acho que o consumidor vai preferir o contrário. Portanto, acho até que em caso que a gente queira fazer diferente, a gente tem que ouvir o consumidor. No caso específico, não tem no processo nada que demonstre que essa aposta seria benéfica para o consumidor. Isso é um dos fundamentos do meu voto. E a outra é que quando a Eletrobras assumiu o controle já sabia que estava assim, então já sabia que deveria investir para melhorar em qualidade independentemente da compensação para o consumidor. Então o mérito, tem uma diferença sutil, mas é mais isso. Mas eu acho que em outros casos, se ficar demonstrado que a empresa, que o consumidor trocando compensação por investimento melhora, eu acho que é melhor a gente perguntar para o consumidor. Correto. Eu acho que a gente não está discordando. só dizendo porque essa discordância sutil da SRD, embora o resultado seja o mesmo. O que eu estou colocando é isso, o consumidor não quer receber compensação, até porque pela nossa métrica a compensação em que pese seja, por exemplo, R$ 254 milhões em 2012, se for olhar para o consumidor, o consumidor deve ter recebido R$ 2,50 reais. O consumidor, o que ele almeja é a qualidade do serviço prestado. É que a regulamentação representa um sinal duro para o acionista da empresa, para o concessionário. para estimulá-lo a resgatar a qualidade do serviço. Eu entendo o que você está falando, mas se chegar a essa situação de um ou outro, mas eu entendo que a concessionária tem a obrigação de fazer os dois, é um e outro. Ela tem que entregar o serviço na qualidade contratada, e aí tem todos os estímulos, e pelo fato de ter transgredido aquele padrão anterior, ela tem a obrigação de compensar. é claro que se fosse uma coisa assim muito direta, porque é uma coisa muito indireta, você diz, olha, você ao invés de compensar, faça investimento com vista a melhorar a qualidade, mas vai ser uma melhoria futura que não vai reparar aquela má qualidade do passado. É claro que se tivesse uma pergunta assim tão direta e uma resposta pudesse ser tão direta também, tão imediata, é claro, consumidor também, eu acho que preferiria isso. mas é o que o André falou, eu acho que é a questão do sinal econômico, o sinal é você ter a obrigação de entregar um certo padrão, não entregou, tem a compensação. E a compensação, sem dúvida, perguntar o consumidor, eu não quero, prefiro nunca ser compensado, prefiro sempre receber o serviço no padrão contratado, é claro que ele prefere isso, mas não é uma questão de preferir um ou outro, no meu modo de ver, a obrigação da concessionária é fazer as duas coisas. isso diferenciou o caso Celpa, suponha uma empresa em recuperação judicial endividada que não pode pegar financiamento, uma das formas de financiamento para recuperar a qualidade é não pagar o ressarcimento, a aposta da anel correta é melhor não pagar a compensação e melhorar a qualidade, por isso eu acho que tem diferença entre um caso e outro. Não, perfeito, por isso que eu também chamo atenção que no caso da Celpa, foi uma situação que olhou o contexto global e disse, olha, realmente a empresa, a concessão, não é nem a concessionária, aquela concessão estava numa situação tal que aquela, tanto é que a Anel naquele caso realmente concordou, que aquela situação justificava dar essa, vamos dizer, esse reforço no fluxo de caixa da empresa para viabilizar, eu diria, a concessão. mas eu concordo num caso extremo como foi da Celpa, se é um texto diferente, o que você colocou com que concorda é que nesse processo não tem justificativa ou motivação e eu acredito que na grande maioria, até porque na grande maioria, esse sinal regulatório que o André se referiu, ele surte o efeito desejável, é numa minoria das empresas que ela não responde a esse sinal econômico, porque ele é previsto, ele é muito claramente definido o regulamento, quer dizer, se a empresa transgredir em um determinado patamar, a compensação tem o comportamento que está aqui, eu já estava procurando, mas está aqui no próprio voto do relator na tabela 1, no item 4, como ele vem evoluindo, desde 2010 até 2012, 2013 até maio, mas sugere sugere aqui que talvez tenha começado a reverter esse quadro, porque até maio tem 18 em comparação com o ano todo de 2012 de 54. Em votação, voto com o relator, também voto com o relator, então, proclama que a editora decidiu por negar provimento à solicitação da CELGD de substituição do pagamento da compensação por ultrapassagem dos indicadores de continuidade individuais no período de julho de 2013 a julho de 2014 por investimento em obras do sistema elétrico da CELGD. Próximo item. Obrigado. Obrigado. Obrigado.